Meu nome é Silas Diniz, eu sou arquiteto e venho de um universo completamente diferente desse universo da hipnose e tive a oportunidade e o privilégio de conhecer essa filosofia extraordinária ericksoniana e tenho certeza que o ensinamento que estou levando da ACT já acrescentou e vai acrescentar muito mais dentro do meu universo da extensão do trabalho que nós desenvolvemos. Hoje é minha gratidão a esse grande mentor, Dr. Adler, que tem trazido a sua experiência, a sua posição pessoal e a sua influência internacional, que com certeza vai contribuir muito para todo o nosso trabalho e eu saio daqui muito mais enriquecido de quando entrei. Então um grande abraço a vocês e recomendo, vale a pena fazer uma extensão de sua memória, de sua consciência porque é isso que eu estou levando desse curso. Um grande abraço. Música Música